Fala pessoal, beleza? Mais um vídeo para o canal e hoje pessoal eu vou estar mostrando aí como você está mudando os aplicativos padrão do seu dispositivo Para você que tem interesse de estar mudando os aplicativos padrão, mas não sabe como, tem dúvidas, vou mostrar aqui um passo a passo bem simples Então pessoal, é só você estar acessando aí as configurações do seu aparelho, tá? Entrando nas configurações, você vai estar procurando a opção de aplicativos, vamos estar procurando aqui para aplicativos Entrando em aplicativos, você vai ter várias opções, uma das opções é escolher aplicativos padrão Então você clica nessa opção e aqui pessoal, é onde você vai estar conseguindo mudar os aplicativos padrão do seu dispositivo Aqui pessoal, com a opção de app de navegação, que no caso do meu Samsung S23 FE, ele vem com duas opções Tem o Chrome e tem o Samsung Internet, pode acontecer, tá pessoal, de você vir aí com mais de um aplicativo No caso aqui também de mensagens, ele vem com dois aplicativos aí de mensagem É só você estar selecionando qual você quer que se torne aí o aplicativo padrão do seu aparelho Então pessoal, é basicamente esse o vídeo, tá? Só mostrando passo a passo bem simples de como você está mudando os aplicativos padrão do seu aparelho Então espero ter ajudado, se você gostou do vídeo, deixe seu like, tamo junto e até a próxima